Um, dois, três, quatro Oh, Antônia brilha Antônia sou eu Antônia é você Oh, Antônia brilha E qualquer uma Antônia pode ser Não posso ficar nem mais um minuto com você Sinto muito amor Mas não pode ser Moro em Jassanã Se eu perder esse trem Que sai agora às onze horas Só amanhã de manhã Oh, Antônia brilha Sou eu, é você Oh, Antônia brilha Só amanhã de manhã